Oi gente, chegamos de viagem depois de 15 dias rodando o sul do Brasil. Na sexta-feira fomos informados que algumas pessoas que estavam participando desse grupo de viagem testaram positivo para o Covid-19. E aí com isso a gente decidiu também fazer o teste, né Lu? Isso aí, só que quando a gente decidiu fazer o teste, a gente descobriu que tinham três opções de testes, né? A gente nem sabia que existia isso tudo, qual que era a diferença entre eles, o valor e tal. E aí a gente encontrou muita desinformação, né? Fizemos uma pesquisa primeiro pela internet, lemos muita coisa, mas não estava nada muito claro. Aí a gente começou a ligar para farmácias, para laboratórios e não tivemos também as respostas, né? Que a gente queria ter certeza absoluta. E foi então que a gente foi lá no Emsperdine, né? Na unidade deles ali na Imores, que é a central, a sede. A gente foi lá no sábado, né? A gente chegou na sexta, fomos lá no sábado. E aí a menina que estava ali na porta fazendo a triagem, respondeu todas as nossas dúvidas, né? Nós explicamos tintim por tintim, né? Com quem que a gente teve contato, que dia que essa pessoa testou positivo e tal. E aí ela explicou a diferença sobre os três testes. O PCR é o teste que mostra se você está com coronavírus no momento, né? Naquele momento que você fez o teste. Depois tem o teste rápido, que mostra se o seu corpo já desenvolveu anticorpos contra o coronavírus. Então não necessariamente fala que você está naquele momento, mas pode ser que você já teve o vírus, né? E o corpo já desenvolveu. E a outra opção é o teste sorológico, que é o que é feito por sangue, só que você tem que ter tido contato com a pessoa há mais de 20 dias. O que não era o nosso caso, né? Então a gente tinha que escolher entre o rápido ou o PCR, que foi orientado pra gente esperar três dias, né? Após o último contato. Pra gente ter certeza absoluta do resultado, né? Pra não dar nenhum falso negativo ou falso positivo. Então a gente poderia fazer o teste a partir de segunda-feira. Hoje é terça, nós estamos indo lá agora fazer. E espero que dê negativo, pra gente poder ir pra Cana Verde, passar o Natal lá com a minha família. Mas se der positivo também, né? O risco, pandemia mundial, qualquer um tá sujeito a pegar. E aí se der positivo a gente vai ficar de quarentena aqui. Isso, vamos pegar mais alguns dias, né? Vamos lá então, né? Vamos lá? Vamos lá, então. Você já viveu? Acabou. Acabamos de chegar do Hermes Pardini e foi super rápido, né, Luana? Eu fiquei super surpreso, assim, de tão rápido que foi, né? Foi melhor do que eu esperado, né? Foi super rápido e não doeu nada, não incomodou. Tranquilo demais, né? Foi tranquilo. E olha que eu sou meio cheio de minha conheco, né? Enfiou com a tonelha de um lado e de outro. Quinze segundos, assim, pra enfiar de um lado e de outro. Confere o nome lá e pronto, né? Rapidinho, facinho. Já estamos aqui com os protocolos pra gente pegar o resultado pelo site ou pelo aplicativo. A gente fez o PCR Express, que fica pronto de um dia pro outro. E assim que sair o resultado, a gente volta aqui pra contar pra vocês. E só pra lembrar também, né? A gente não tá com sintoma nenhum, nenhum sintoma, né? Estamos sentindo cheiro normal, gosto normal, não estamos com febre, tucina, nada disso. A gente só fez o teste mesmo, realmente, porque algumas pessoas do grupo testaram positivo. E a gente vai encontrar com pessoas mais velhas, né? E não queremos colocar ninguém em risco. É verdade. Pode ser que a gente também seja assintomático. É. Vai garantir. Bora lá, esperar até amanhã pra conferir, né? Isso aí. Olá, estamos de volta, já é o dia seguinte. Hoje, 23 de dezembro de 2020. 15 anos. Fizemos o teste ontem, né? Ficou pronto agora. Nós vamos abrir aqui pra saber qual que é o resultado. E aí? Tchau, 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 tchau. Bora lá, na expectativa. Né? Ó, tô entrando aqui no site do Hermespardini.com.br pra consultar aqui o exame. Já está disponível aqui. E o meu deu? Anda. Adivinha? Nada, gatinho, não detectado. Não detectado, ufa! Tava morrendo de medo, né? Não, não estava com tanto medo, mas estava um pouco preocupado. Levemente tenso. É, vamos ver o meu, então. É você. Ai, ai, ai. PDF. Cadê Jesus? Clica aí. Ué, já clique aí. Está abrindo. Você tem que salvar. Meu Deus, está mais tenso ainda. Está abrindo do que para checar. Não detectado! Ufa, né? Podemos ir passar o Natal com a família em Cana Verde? Estamos liberados agora pra passar o Natal com a família. Seguros. Seguros. Sem colocar ninguém em risco, mesmo tendo viajado. Tomamos todos os cuidados necessários, né? Máscara, álcool em gel, lavando a mão toda hora também. Que isso faça toda a diferença. É verdade. Né? E o teste está disponível, né? Ah, esse teste, lembrando, foi o PCR Express, que fica pronto de um dia pro outro. E ele custou R$350,00 cada um. Né? Pra quem está indo viajar aí agora também, ou chegando de viagem, o Hermes Pardini agora está com uma unidade também no Aeroporto Internacional de BH. É, você tem a opção de fazer no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Fazendo na hora, o resultado é instantâneo, sai lá em algumas horas. A gente tem quatro horas, né? Ou então também em alguma unidade do Hermes Pardini aqui em Belo Horizonte. Que aí depois você pode consultar no site hermespardini.com.br. Isso aí, partiu pela beijo então. Feliz Natal pra todo mundo, até mais. Bora lá, boa viagem a todos aí, até mais.